Fala galera, meu nome é Matheus Leite e estamos no Shuffle Home Studio. No vídeo de hoje vamos comparar a qualidade de gravação entre uma mesa USB e uma interface de áudio. Então, continue no vídeo. Então, se você não sabe o que é uma interface de áudio, eu vou deixar aqui em cima um link que eu falo só sobre a interface de áudio, para que ela serve no seu estúdio. Então, hoje a gente vai falar da diferença de gravar com uma interface de áudio ou gravar com uma mesa USB. Antes de a gente começar esse vídeo, curta o nosso canal, porque toda semana tem conteúdo novo sobre Home Studio e dicas de gravação. E deixe nos comentários quais assuntos você gostaria que fosse abordado nos próximos vídeos. Então, vamos para o nosso comparativo entre o áudio gravado em uma mesa USB e o áudio gravado em uma interface de áudio. Quando a gente vai decidir o nosso hardware de gravação, seja ele uma mesa USB ou uma interface de áudio, a gente sempre fica em dúvida, tipo, qual soa melhor, qual os prós e contras de um. Então, é isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Essa semana eu gravei, utilizando a nossa mesa aqui do estúdio, que é uma Soundcraft 22 MTK, então é uma mesa USB, que também funciona como interface de áudio, e ela grava 22 canais multitracks mais o LR. Então, a gente consegue gravar simultaneamente 24 canais. E aqui no nosso estúdio, também a gente usa para gravação, a nossa interface de áudio, que é uma FoxWrite, essa Fili Pro A40, que tem 8 entradas de microfone. A ideia nossa aqui no estúdio nunca foi comprar a mesa para servir como interface de áudio. Quando a gente escolheu essa mesa da Soundcraft, a gente queria uma mesa para fazer summon, para usar ensaios ao vivo e para funcionar como controlador da nossa DAWN. Então, só que quando ela chegou, a gente começou a testar, a brincar com ela, a gente viu que ela tem uma qualidade muito legal, e a gente começou a pensar se tinha necessidade de manter uma interface de áudio no estúdio, ou se a gente poderia gravar tudo com a nossa mesa de som. Então, essa semana eu resolvi fazer um comparativo entre o áudio gravado na interface de áudio e o áudio gravado na mesa USB. Então, vamos ver agora a gravação. Então, bora para o computador. Muito bem, galera. Então, aqui a gente está dentro do Pro Tools, né? Vamos ver então, vamos ver a comparação que eu fiz entre a gravação da mesa, né? Da minha Signature 22 MTK e da gravação pela interface, minha SAFRI PRO 40. Então, vamos começar aqui. Então, eu separei aqui esses dois canais. Então, temos o violão MTK e a voz MTK, que é referente à mesa de som. E embaixo, temos o violão PRO 40 e a voz PRO 40, que é referente à interface de áudio. Então, os canais estão mutados aqui, a gente não vai estar ouvindo nada. Então, vamos começar com o violão gravado na mesa de som. Agora, o violão gravado na interface. Então, a gente consegue ver aqui o violão gravado pela interface de áudio. Ele vai ter bem mais brilho, ele vai ter mais corpo, ele vai vir com um grave a mais. As duas gravações foram feitas em 48 kHz e 24 bits. E eu tentei manter o máximo possível o mesmo nível de entrada de volume das duas, tanto da mesa quanto da interface. Então, o que a gente está ouvindo aqui não tem mudança de volume, né? Por mais que as ondas estejam maiores aqui da interface do que da mesa, a hora que a gente vem para essa tela aqui, eu ajustei. Então, aqui o violão da pela MTK, então está mais 0,9 dB. E aqui o violão da PRO eu coloquei menos 3,8 dB. Então, eu regulei os volumes para que eles ficassem equilibrados, para a gente perceber que isso não é uma questão de volume, mas é uma questão timbrística. E agora vamos comparar a gravação da voz feita na mesa com a feita na interface. Então, vamos ouvir as vozes. E agora vamos ouvir o violão em voz. E agora vamos ouvir o violão em voz. Então, a gente vê aqui que nenhum dos áudios foram editados, né? Então, aqui são os áudios aqui da mesa e aqui os níveis de face. Não teve nenhuma edição, nenhuma equalização, nenhuma compressão. Agora que a gente ouviu o comparativo, né? Viu a diferença entre o som da mesa, o som gravado na mesa e o som gravado na interface, vamos falar um pouco sobre os prós e contras, né? O pró de uma mesa em relação à interface é a quantidade de canais. Para a gente ter mais de 8 canais em uma interface de áudio, vai uma boa grana, viu galera? Então, o pró da mesa em relação à interface é a quantidade de canais. Porém, como a gente viu no comparativo, né? Entre a voz e o violão gravado na mesma interface, a gente vê que a interface de áudio, ela dá uma qualidade sonora muito melhor. A voz e o violão, eles têm mais corpo, eles têm mais grave e eles têm mais brilho. Em relação a ruídos, eu praticamente, quando eu fiz a gravação, não senti a diferença. Praticamente os dois dispositivos, tanto a mesa quanto a interface, deu praticamente zero ruído na gravação. Eu senti mais diferença na questão timbrística mesmo. Lembrando que as duas gravações foram feitas em 48 kHz e 24 bits. Se você não sabe o que quer dizer isso, mais pra frente eu vou fazer um vídeo só explicando o que significa o simple rate, a taxa de amostragem, essas coisas e tal. Outra coisa que eu queria falar é que eu gravei duas vezes, né? Porque não tem como eu gravar no mesmo computador usando dois dispositivos. Então, pode ter uma pequena variação entre o jeito que eu cantei, o jeito que eu toquei. A nota, eu não sou lá grande cantor, na verdade eu tô bem longe de ser um grande cantor, então posso ter desafinado mais em um do que em outra. Então, eu queria que vocês prestassem a atenção mais na parte timbrística mesmo, né? Então, do violão ou então da timbre da voz. Porque eu não sou um robô, então provavelmente teve alguma pequena variação entre as duas gravações. E isso dá porque eu gravei duas vezes, eu não consegui gravar uma vez só nos dois dispositivos ao mesmo tempo. Então, isso é algo legal pra gente pensar. Lembrando, gente, existem inúmeros mesas de som, existem inúmeros interfaces de áudio. Esse comparativo eu fiz entre os equipamentos que eu tenho aqui no meu estúdio. Então, a minha dica é a seguinte. Lembrando, os prós que eu considero são. Então, a mesa, ela te entrega mais quantidade de canais e a interface de áudio te entrega mais quantidade. Entre quantidade e qualidade, eu sempre opito pela qualidade. Porque como a gente tá trabalhando em home studio, em estúdios, é muito fácil a gente fazer, gravar em cima de outras pistas. Então, normalmente a gente só usa mais de quatro canais simultaneamente com a gravação. Quando a gente tá gravando bateria ou alguma banda inteira. Mas fora isso, é muito difícil usar mais do que quatro canais. Então, pra 22 canais, é interessante pra gente fazer gravações ao vivo. Ou então gravar bandas inteiras. Mas eu aconselho, se você tiver em dúvida entre uma mesa ou uma interface. Eu te aconselho a começar com uma interface. Ela vai te dar muito mais qualidade sonora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, né? Se inscreva no canal. Deixe no comentário qualquer dúvida que você tem. Ou então, qualquer dúvida relacionada a outros assuntos de home studio que a gente vai respondendo com o tempo. E até a próxima, galera. Abraços.